Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus, que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que ele lhe mandar. João 2, 3 ao 5 Os anfitriões daquela cerimônia enfrentavam um problema. A festa já tinha começado. Os convidados estavam presentes, os noivos e familiares em celebração. Mas o vinho acabara. O vinho nas festas de casamento daquela época era como bolo nas nossas festividades de aniversário. Era essencial. O vinho simbolizava alegria. E não oferecê-lo poderia parecer desconsideração pelos convidados. Maria reagiu ao dilema da falta de vinho, recorrendo a Jesus. Ele respondeu a ela com a autoridade de quem sabe que não está sujeito às instruções de sua mãe. Ele agiria no tempo certo e conforme a vontade de seu pai celestial. Mas Maria acabou dando um bom conselho aos serviçais. Façam tudo o que ele mandar. Eles obedeceram a Jesus e assistiram a um grande milagre. Água transformada no excelente vinho. Identificar o problema é o primeiro passo para resolvê-lo. Olhe a Deus. Sempre que enfrentar um problema diário, apresente-o a Jesus. Confie e espere nele. Submeta-se à vontade e ao tempo de Deus. Ele quer lhe ajudar. Busque ouvir a palavra do Senhor. Leia, medite e aplique em sua vida. Obedeça. Faça o que ele lhe disser e verá ele agir em seu favor. Oremos. Senhor meu Deus, obrigado por sempre me ajudar nos meus dilemas diários. Ajuda-me a entregar todos os meus problemas em Tuas mãos. Confiando que o Senhor fará a Sua vontade em minha vida, no Teu precioso tempo. Tu és um Deus de milagres. Ensina-me a Te obedecer em tudo o que me mandas e ensinas na Tua palavra. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. 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 Obrigado.